Tinha muito tempo que eu não trazia a receita caseira aqui no canal e essa receita é bem simples e deixa um resultado maravilhoso no cabelo. Eu tô no meu segundo day after e o meu cabelo tá maravilhoso, brilhoso, definido, super hidratado. E é uma receita que eu nunca tinha feito desse jeito. Já usei alguns ingredientes, mas a forma que eu usei foi diferente. E o que a gente vai precisar? Primeiro, de um creme de tratamento. Eu peguei esse aqui da Scala, o botão maravilhoso. Vamos precisar da maisena, na verdade, amido de milho que você tiver na sua casa. Bepantenol. Eu usei esse aqui, que é o Baby, que é em creme, mas você pode usar o líquido. Eu usei isso aqui porque eu tenho em casa. A quantidade que eu usei isso aqui na receitinha, já vou dizer, foi uma colherinha, tipo uma colher de café. Aí você pode usar a tampinha, aquela líquida, você pode usar uma tampinha de Bepantenol. Então são só esses três ingredientes e o que você vai fazer com isso aqui? Dessa vez você vai usar menos máscara de tratamento e mais maisena, só que você vai usar o pó. É mais prático por isso, você não precisa fazer aquele mingau. No meu caso, eu coloquei duas colheres de pó bem cheia de amido de milho, duas colheres de máscara de tratamento. Não precisa ser uma colher muito cheia. Uma colherinha de Bepantenol em creme. Aí você vai misturar, 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 até cansar achando que não vai dar certo, até virar esse creminho maravilhoso. Parece um iogurte, parece um mousse, parece um chantilly, você quer comer, mas não, vai passar no cabelo. Lava o cabelo com shampoo, de preferência depois que você lavar o cabelo com shampoo, dá uma desembaraçada com os dedos, pra você aplicar essa máscara aqui sem expedício. A impressão que tem é que não vai dar, que é pouquinho, mas dá e sobra. No meu cabelo sobrou. Aí você vai aplicar mecha por mecha, vai enluvar, deixar agir de 15 a 20 minutos apenas, não passa de 20 minutos, tá? Enxágua e finaliza com o creminho da sua preferência. Eu mostrei no Instagram o resultado. Falando nisso, vai lá me seguir no Instagram, arroba a evamoda, porque você acompanha o meu dia a dia e de primeira mão você já vê esses meus experimentos. Meu cabelo ficou muito, muito, muito definido, brilhoso, leve, macio. Como eu falei, tô no meu segundo day after, meu cabelo ainda tá incrível, olha só, tá maravilhoso. E com volume legal também, que eu tanto gosto, porque meu cabelo é pouquinho de pouco volume. Você já fez essa experiência com o pozinho da maizena? É muito bom, gente. Então você pega na geladeira, faz uma experiência no seu cabelo, fica incrível. Me conta aqui se você gosta dessa hidratação de maizena, ou se você prefere a de mingauzinho, ou se você vai deixar e me contar, tá bom? Clica no gostei aí pra mim, me ajuda muito. Divulga esse vídeo pra suas amigas, manda pra todo mundo. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, arroba a evamoda. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau! Tchau!